Boa noite, amigos. Boa noite, nossos amigos frequentadores e aqueles que nos acompanham aqui pela página do Centro Espírita Chico Xavier. Estamos juntos em pensamento, em prece, em oração para ouvirmos palavras do Evangelho, palavras de consolo, palavras de conhecimento e palavras que nos levam a entender o amor, né? Amar os instruídos, né? Nada como conhecimento para nos emancipar, nada como conhecimento para nos tornar seres em evolução, né? Nos encaminhar aí sempre no caminho ao Pai. E hoje nós temos um dia especial, um convidado muito especial, que eu falo dele daqui a pouquinho para vocês, mas eu queria que nesse momento aqui nós pudéssemos fazer uma prece, uma oração a todos aqueles que precisam, que necessitam de uma palavra amiga, de uma vibração positiva e de um pensamento iluminado. Que possamos nesse momento de luz, nesse momento dedicado ao Evangelho, nessa sexta-feira, adentrar aos corações aflitos, aos corações necessitados, aos corações doloridos, dolorosos, por perdas, por doenças, pela depressão e que possamos encontrar no caminho das palavras de Jesus o melhor remédio para os nossos males. Que possamos nesse momento edificar, que possamos nesse momento ser luz na vida daqueles que estão ao nosso redor. Sejamos luz no mundo. Estamos aqui hoje na página do Centro Espírita Chico Xavier para conversar com o meu amigo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais esse ano, que é o Eduardo Pérez. Vou chamá-lo aqui na tela, Eduardo. Olá, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Eu vou mudar a nossa tela aqui, eu vou deixar assim. Pode ser? Pode, pode sim. Tá bom, vou... Deixa eu tirar aqui também. Eduardo, obrigada por estar aqui com a gente. O Eduardo Pérez é trabalhador da doutrina, educador, professor, comunicador, comunicador, comunicador não só do conhecimento em sua área, mas comunicador da doutrina espírita, trabalhador, né? Acho que é trabalhador da última hora também, Eduardo? Trabalhador da última hora. Trabalhador da última hora, trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Então, é uma gratidão muito grande que, em nome da diretoria do Centro Espírita Chico Xavier, recebo, mesmo que virtualmente, mas com certeza com palavras que irão adentrar aos corações daqueles que mais precisam. Obrigada. Obrigado, de coração, viu? Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, é uma alegria. Quando a Lívia me chamou, eu fiquei super feliz. Eu digo que nós estamos num novo normal, mas como esse normal tem chegado, né? Tem de um jeito bacana que as pessoas, né? Nos distanciamos, mas também nos aproximamos, né? Sim, sim. De uma certa perspectiva, né? Então, muito bacana, meu amigo. Obrigado pelo convite, pelas palavras, né? Rezo para tentar ser digno de pelo menos 1% de tudo isso que você falou. Com certeza. Vamos lá. E ele vem falar para a gente sobre a prece, não é? A gente coloca que o evangelho, o evangelho é a base da doutrina, né? A base, a ciência é a base, mas ele vem buscar o que está no evangelho, nos desvelar, né? Revelar para a gente a verdade vinda do Cristo. E ele vem trazer para a gente, não se apresse na prece, não é? Não se apresse na prece. Gostei do tema, muito bom. Presse na prece. Trocadilho, né? É. É. Agora, você vai continuar? Como é que a gente vai fazer? Só para... Pode começar. Pode começar. Tá certo, então. Ok. Bom, vamos conversar um pouquinho, então. Deixa eu começar a colocar aqui na minha telinha. Estou acompanhando vocês aqui pelo celular, porque eu fiz um roteirinho, Lívia. Eu me apego em roteiros, né? Você sabe que a gente não se perde, né? Sexta-feira, fim de tarde, já comecinho da noite, a cabeça já está mais cansada, né? Então, vamos fazer uma colinha, tá? Não, mas todo mundo tem uma colinha. É, só para acompanhar aquele roteirinho, né? Só não pode deixar os alunos saberem disso, viu, Eduardo? Que eles não nos ouçam, que eles não nos ouçam. Mas olha, uma coisa que eu percebi com o tempo, né? Eu sou amigo da anotação. Se eu não fizer uma anotaçãozinha lá, nossa, eu tenho medo, eu já fico com receio de me perder. Aí, um dia eu te mostro meu caderno. Vamos lá. Tá certo. Gente, às vezes a gente se pergunta, né? Alguns termos que aparecem no Livro dos Espíritos, que aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é o estado natural? O que é lei natural? Às vezes aparece como lei de Deus, como lei moral, né? O que será que são essas coisas? E é interessante que Kardec veio falar sobre isso. Ele nos elucida em alguns pontos. Para quem está em casa, então, que quer aprender, assim, quer ler, né? Na verdade, isso diretamente do Livro dos Espíritos, é a questão 776. Ele vai dizer assim, serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Esses dois termos aparecem. Vamos entender o que é cada termo, né? Estado de natureza. Lívia, a gente sempre fala nas palestras, conversa com as pessoas, que um dos grandes propósitos da vida é evoluir. Não é verdade? Sim. Então, esse é um dos grandes propósitos da vida. E o estado de natureza é um nominho, é um termo que a gente dá para o estado primitivo. Então, o estado de natureza é o estado primitivo. Mas nós somos feitos para ficar no estado primitivo? Será que a humanidade, ela foi feita para ser criada de uma maneira e, assim, ela permanecer indefinidamente? Ou será que Deus tinha planos maiores? Nos criou, nos habilitou, nos capacitou para que a gente pudesse crescer, se desenvolver, nos tornar mais complexos, mas ainda assim permanecermos simples, porém complexos. Parece contraditório, não é verdade? Mas como eu digo, é conservar a simplicidade do coração, porém nos tornar... A humildade, né? A humildade, né? Nos tornarmos complexos em desenvolvimento, em intelecto, sentimento, entendimento. Então, caminhamos para isso. Então, o estado natural ou estado de natureza é o estado em que nós fomos criados. Mas tudo na vida pede evolução, não é assim? Sim. Mas como que a gente evoluir? Ele tem que dar um empurrãozinho. Deus, então, vem nos dar um empurrão. É como se ele falasse, filho, eu te criei, você está maravilhoso desse jeito, mas é hora de se desenvolver, tá? Eu vou te dar todas as condições, mas eu preciso que você se desenvolva. Só que a nossa natureza... Gente, vamos fazer uma análise. Será que a gente é do tipo proativo ou é um pouquinho acomodado? Pensando de forma geral. Nós tendemos a ser um pouco acomodados, não é? Se a gente tiver que escolher entre o complicado e o fácil, nós... Eu prefiro o fácil. Prefiro muito mais o fácil. Muito mais. Sombra e água fresca, né? Sombra e água fresca, não dá trabalho, é gostoso. Se eu tiver ali o básico, tá ótimo. Então, a gente tem que buscar o que é mais tranquilo, o que é mais cômodo. E ficar aí na zona de conforto é caminho sem volta. A gente quer ficar lá e só sai de lá se nos obrigarem. Deus que é perfeito, que tem inteligência acima de todas as coisas, pensou, né? Bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer pra eles se estimularem a correr atrás, a se desenvolver. E aí, ele tem um pacote, né, Lívia? Que ele chamou de leis morais ou leis naturais. Sim. Existem, então, as leis de Deus, que é uma lei, na verdade, né? Mas Kardec, todo didático, né? Ele falou assim, olha, eu vou dividir 10 pra vocês, pra que vocês possam entender. Foi mais didático mesmo, né? Minhas 10 de cabeça, Lívia? Opa, meu Deus do céu, vamos conversando sobre a lei de sociedade, lei moral. Mas eu acho que a gente vai falar sobre a lei de progresso, não é? Eu também colo, porque eu lembro quando eu era... Lei do trabalho. Isso, exatamente. No meu início da vida religiosa, a minha família tinha uma católica, né? Sim, sim. Eu lembro que lá eu tive que estudar os 10 mandamentos. Eu lembro que na primeira comunhão eu tinha que saber na ponta da língua dos 10 mandamentos. Aí, o Espiritismo agora tem que saber na ponta da língua dos 10 mandamentos. As 10. É, isso aí. As 10 leis naturais. Vamos relembrar, então, a lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, que na verdade é transformação, né? Sim. Sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a última que engloba três nomes, né? Lei, amor e caridade. Lei e caridade. Então, quem tiver em casa já vai decorando, o que nós vamos cobrar no final da palestra, né? A gente vai fazer um teste, vai ser um simulado. Vai ser um simuladinho aí. Então, essas leis naturais, é como se fosse a mãozinha de Deus nas nossas costas, dizendo assim, filho, ó, anda, né? Evolui, vamos mexer, vamos pra frente, vamos evoluir. Saia do estado da natureza. Aquilo lá foi só pra te criar. Agora eu preciso que você cresça, se desenvolva, vamos pra frente. Vocês perceberam, né? Que eu falei que a lei de adoração é a primeira. A lei de adoração é a primeira. Será que a lei de adoração tá lá, em primeira, por acaso, ou tem algum motivo maior pra ela estar ali? Será que tem alguma coisa que é, por acaso, aleatório, no livro dos espíritos? Será que a espiritualidade traria numa ordem, né? Você, ó, coloca aí aleatoriamente das leis. Coloca por ordem alfabética, será? Ah, de adoração, não, não. Ninguém tinha feito essa observação, viu, de adoração. É, então, eu tô aqui sendo didática também. Ninguém tinha falado isso, mas bacana, gostei. Vou usar nas próximas, inclusive. Será que foi ordem alfabética? E o engraçado, Lívia, é que quando eu comecei a conhecer um pouco o Espiritismo, né? Nós fazíamos um curso que na época chamava Coen, né? Muitas pessoas devem ter feito o Coen, né? Hoje nós temos outros nomes, né? É um curso mais dinâmico. Até o curso evoluiu, né? Isso lá no CEAC. Aí no Chico Xavier, no Écoen também, o nome eu tenho? É, tem o... Meu Deus, me fugiu o nome. É o MEP, né? Que é feito também. E tem o ED. Isso, é bacana, né? Isso, é tudo a doutrina espírita, sim. Isso, que as casas oferecem, né? Isso. Para instruir e tudo mais. Isso, com o material da febre e tudo isso. Bacana, né? Fui para o Coen e aí apareceu lá. Vamos estudar as leis naturais. E apareceu a lei de adoração. Eu lembro que... Gente, já na primeira lei, olha isso, né? Já aparece um nome aí que está causando estranheza. Por que a lei de adoração? Porque se a gente parar para pensar, adorar, né? O adorar, ele remete a muita coisa. Eu, Eduardo, gosto de chocolate. Gosto mesmo, viu, gente? Adoro chocolate, adoro doce. Minha família fala que eu sou uma formiga, né? Não, adoro doce, adoro chocolate. Adoro viajar, adoro passear, né? Adoro ler. Adoro. Mas será que é essa adoração? Falando, lei de adoração? Não é essas coisas. Mas será que é esse tipo de adorar? Será que ele quer dizer com lei de adoração? Aí eu já pensei em outra coisa. Eu falei assim, estava conhecendo o Espiritismo, né? Não tinha muita noção. E por que Deus está obrigando? Porque lei é uma obrigação, né? Por que ele está me obrigando a adorá-lo? Não é coisa chata? Eu estava pensando, me obrigando a adorar? Que despropósito. Se é obrigado, perde aquela coisa gostosa, aquela coisa bonita, né? Estou obrigando a adorar? Que coisa, né? Mas aí, conversando lá com o instrutor, eu falei, olha, essa lei me causa muita estranheza, né? Vamos continuar lendo, vamos continuar estudando, né? Para ver se a resposta vem dentro do estudo. Isso, gente, foi muito bacana. Porque quando a gente percebe alguma coisa, às vezes na doutrina, às vezes nos textos, e a gente fala assim, olha, isso aqui não está descendo legal, não estou conseguindo dizer isso. A resposta, pessoal, na maioria das vezes, vem de um aprofundamento do estudo. Olhou superficialmente, a gente pode se confundir, pode não entender, pode distorcer, que era o meu caso, eu estava distorcendo aquela frase, né? Aí ele me deu um conselho, ele falou assim, olha, estuda um pouco mais sobre isso, você vai ver que a resposta vem. Ele não quis dizer se a resposta ia me agradar ou desagradar. Ele falou, vem uma resposta aí, vai estudando. E aí começamos a estudar, e surgiu aquela coisa, olha, a palavra adoração, ela pode ser trocada. Lívia, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que você está me contando que você trabalha na escola e tudo mais, né? Você falou que tinha muitos colaboradores lá, que você gostava muito deles e tudo, né? Mas você já gostou de cara, ou precisou de um tempinho para ir conhecendo eles e ir gostando cada vez mais? A gente precisou conhecer. Cada um do seu jeito, e isso, a primeira coisa foi o nome, qual é o seu nome? O nome, né? Aí, conhecendo o jeitinho de cada um, foi vendo o que um gostava, como é que era a vida, como é que eles comportavam, como é que eles reagiam. E aí a gente vai criando o vínculo e vai gostando cada vez mais. Então, para a gente chegar, para você conhecer um pouco mais sobre essas pessoas, a gente começa a ter com elas algo que é o relacionamento. Então, se a gente fizer um xizinho ali na palavra adoração, né? Escrever relacionamento, a gente entende por que essa é a primeira lei. O adorar, na verdade, é se relacionar. É a lei do relacionamento. Porque para eu conhecer todas as outras leis, todas as outras orientações, inspirações de Cristo, de Deus, tudo que viria, comece a se relacionar primeiro. Pensa num casamento, num namoro, numa amizade, numa relação de trabalho. A gente só conhece as pessoas quando se propõem a se relacionar. Por isso que é essa primeira lei. Não é uma lei da adoração, né? Que essa palavra... Da idolatria, não é? Isso, nos remete por ora à idolatria. E, na verdade, ela está relacionada a uma elevação do nosso pensamento a Deus, uma conexão com Deus. Ela é muito maior do que a idolatria. É diferente de você idolatrar uma imagem, né? Não, ela está voltada ao pensamento, à conexão, à aproximação do homem com Deus, né? Do homem, da sua alma com Deus, seu espírito com Deus. Quando se aproxima, dentro de tudo isso que você está falando, tem ali um relacionamento. Então, a lei da adoração é a lei do relacionamento. Como a Lívia disse, nos aproxima, nos faz perceber, nos faz conhecer. Então, a primeira lei é a lei de adoração, porque sem relacionamento, sem a lei do relacionamento, eu não conheço o resto. Então, vamos nos relacionar. Só que é interessante que Deus se relaciona conosco o tempo todo. Quem é que precisa estreitar esse relacionamento? Quem é que precisa caminhar ao encontro de quem? Se Deus está sempre comigo, está faltando quem? Eu. Sou eu que preciso ir lá conhecer a Deus. Sou eu que preciso ir lá me relacionar com Deus. Sim. E é interessante, né? Que à medida que a gente vai estudando essas leis, é interessante que à medida que a gente vai conhecendo, a nossa percepção de Deus muda. Sim. Porque não estou falando de uma vida só, não, viu, gente? Esse relacionamento... Eu costumo dizer, sabe, Eduardo, que a gente não vive o de repente. Sim. Quando parece ser de repente, a gente vem de uma construção histórica desde a nossa criação. Então, não é um de repente. Pode ser um de repente na nossa percepção minimalista dentro da condição em que estamos nessa encarnação. Mas ela é um de repente construído desde a nossa criação. É um despertar, né, dessa conexão que fala, essa questão da adoração, dessa aproximação, essa visão... Até ontem... Desculpa te interromper. Por favor. Mas veio, vamos lá. De repente não existe. A gente está... De repente... Não é. De repente não existe. Ontem, né, estávamos eu e Ivaí numa live sobre Paulo de Tarso e falando dessa questão de Paulo, que de repente ele passou de ser de perseguidor a perseguido. E não foi um de repente. Foi uma construção dele também, não é? E pra gente é a mesma coisa. Se eu tenho essa visão mais voltada, porque o que acontece com Paulo? Paulo deixa de olhar com os olhos da matéria e passa a olhar com os olhos do espírito. Não é? Quer um exemplo maior de lei de adoração do que Paulo? Não é? Então, não é um de repente. É uma construção espiritual. Eu concordo plenamente. É um retorno em si, né? Algo que estava adormecendo, do que estava oculto. Que não era um momento. Não é de repente. Agora, fora. Mas é interessante que a gente está se relacionando com Deus. Como a Lívia disse, não é de repente. Já é de muito, muito tempo. Mas à medida que a gente vai se aproximando, ou melhor dizendo, se reaproximando, a gente vai se sentindo mais confortável. Eu digo assim, se um casal... Vamos imaginar um casal que está começando a namorar, por exemplo. No começo, né? Não sei, você é casada, Lívia? Eu sou. No começo, quando você começou lá. Porque você conheceu, hoje, o atual, o seu marido, né? Realmente, o seu marido. Mas quando você conheceu ele, que era, então, o seu namorado, tinha aquela coisa. Eu não conheço ele bem, não tenho tanta intimidade, né? Ficava tenso, nervosa. Mas hoje, à medida que vocês se conheceram, né? Que vocês se permitiram esse relacionamento, é outra vida, é uma outra intimidade, é uma outra concepção. E com Deus é a mesma coisa. Se eu não o conheço, se eu trato ele como um estranho, se eu não trago pra perto, se eu não me familiarizo, ele está sempre distante, ele é, para mim, o que os outros disseram, o que os outros disseram, não é o que eu vivi com ele, é o que os outros disseram. Então, eu acabo sendo influenciado, que pode ser positivo ou negativamente, dependendo de como é que chegou até mim, né? Mas eu não vou lá pra isso. Então, eu fico só com que, olha, eles disseram o quê? Então, à medida que a gente se permite conhecer, se permite se relacionar, estudar, se aproximar, a gente vai criando intimidade, vai se familiarizando, e aí aquele Deus distante, ele vai se aproximando da gente. O adorar é o se relacionar, é o permitir, né? Conhecer, vivenciar. Então, é muito bacana. E é interessante que a gente vê isso dentro do Evangelho, né? Isso tudo que você está falando se resume em diversas passagens, que está lá em Lucas, que está lá em Marcos, que está em Mateus, que fala, amarás o teu Deus de todo o teu, tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Não é? Entendimento. Entender a Deus. A gente não vai conseguir entender a Deus completamente nessa existência. Não, de repente. Não vai conseguir muitas existências. vai muito tempo a gente compreendê-lo. Mas a gente já pode começar a se aproximar, a se familiarizar. E à medida que a gente se aproxima, que a gente se familiariza, automáticamente, a gente confia mais. Porque eu confio muito mais em alguém que eu conheço do que em alguém que eu não conheço ainda. Então, a lei da adoração, ela permite, né, esse crescimento da confiança, esse aumento da confiança. Então, se eu disser assim, olha, Deus vai cuidar, né, da situação. Se você não tem essa proximidade de Deus, se a gente não acredita que ele tá por perto, a gente escuta como uma ação educada. Ah, não, tá sendo educado comigo. Agora, se a gente já começa a conhecer, se aproxima, alguém fala assim, não, Deus vai cuidar dessa situação junto com você, você já entende? Não, vai cuidar, ele tá próximo, ele tá perto, eu sinto, né? Então, é um outro entendimento, né, uma outra possibilidade. Por isso, a lei da adoração. Mas o que que é, então, essa adoração? É esse relacionamento, né? É elevar o pensamento, é estar com ele, é se conectar com ele. E a gente pode fazer isso através do que, Lívia? Qual que é aquele mecanismo que a gente fala com Deus que é muito tranquila, né? Ah, eu não sei. É a prece, né? É a oração. É a prece, né? Na boca de todo mundo é a prece, né? E é interessante que lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 658, ele pergunta assim, Kardec pergunta, né? Ele já tinha entendido que os Espíritos falavam muito sobre a prece, sobre a importância da prece, né? Sobre se conectar com Deus, pensar em Deus, falar com Deus. E aí ele vai perguntar assim, tá, mas agrada a Deus a prece? Deus gosta dessa prece? Como é que é? E aí a resposta, na 658, 658, vai dizer o seguinte, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Coração. De todo o teu entendimento, de toda a alma, de todo o coração. E pra ele, a intenção é tudo. Eu tô dizendo isso, essa frase aí, ela vem ao encontro de uma pergunta que uma vez o meu pai me fez. Uma vez nós estávamos em casa assistindo aquele canal de humor espírita, chamado Amigos da Luz. Conheço. Bacana, né? E tem um episódio lá, muito legal, acho que é um dos mais assistidos, inclusive, sobre a prece. E aí meu pai disse assim, meu pai me solta essa frase, depois da... Ah, eu acho bonito essas preces que vocês fazem aí, mas eu não sei falar bonito desse jeito, eu não sei falar dessa forma que vocês falam, eu não sei. Então eu tenho aqui do meu lado, até vendo essa prece, mostrou um santinho que ele tinha, estava tudo escrito já, ele lia. E aí eu falei, mas pai, não tem um jeito certo de fazer prece. Cada um vai fazer a prece do jeito que lhe convém, do jeito que se sente melhor. E Kardec faz essa pergunta porque muita gente tinha dúvida. E essa primeira resposta é ótima, ele vai dizer que a prece agrada muito a Deus, mas Deus está prestando atenção daquilo que sai do coração. Porque Deus está prestando atenção na intenção da pessoa. Está prestando atenção na intenção. Às vezes, gente, a gente faz uma prece com a boca querendo outra coisa. Não é porque saiu da minha boca de um jeito que o meu coração está falando a mesma coisa. Já viu aquelas pessoas que fazem a prece assim? Não, eu vou rezar para Deus, para o fulano, para aprender como é que... Porque ele tem que... Ó, Deus vai mostrar para ele. Deus vai revelar para ele. Ele vai ver isso que ele faz com as pessoas e ele vai castigar. Está por aí. Estou rezando para Deus fazer justiça com a boca. Mas qual que é a minha intenção? É vingança. Então, independente do que sai da minha boca, Deus está... Tá, você está falando isso, filho, é lindo. Mas deixa eu ver o que está no seu coração. Seu coração está falando o quê? É o caráter sincero da fé, né? Da prece. Que é com fé, com sinceridade, com fervor, né? Tanto que está isso também lá no Livro dos Espíritos, né? Ele fala dessa condição da fé e esse ato de... Desculpa, falei fé. Da prece. A prece, né? Ela se coloca numa condição de ação da adoração, né? Ela é o momento e não precisa ser falado. Ela pode ser sentida, né? Ela pode estar dentro da gente. E nessa pergunta aí que você estava até citando algumas coisas que é muito bacana, ele vai falar assim lá no final, né? Mas não creia que toque a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Sim. E aí vem a questão, né? Sincero arrependimento. Eu não sei você, mas eu uma vez eu li um texto muito bacana que falava da diferença de culpa e arrependimento. São duas coisas diferentes, né? Essa coisa da culpa e do arrependimento. E ele sempre ficava assim. A culpa é aquilo que nós sentimos quando nós cometemos um erro, mas é aquilo que nos intoxica. É aquilo que nos deixa muito mal, é aquilo que nos frota, que nos derruba, que a gente não consegue fazer mais nada de tão mal que a gente está se sentindo. Então é toque, me trava, me ingessa, não consigo me desenvolver. Eu estou lá, sabe, jogado na cama, olhando para o teto, falo, meu Deus, o que eu fiz, né? Então eu não sei o culpado. A culpa nos imobiliza. Nos imobiliza. Já o arrependimento significa rumo novo. É rumo novo. Espera aí, mas para eu tomar um rumo novo, eu tenho que ficar parado ou me mexer? Tenho que mexer. Então, enquanto a culpa me trava, o arrependimento, ele me diz para ter outra postura, para fazer diferente. Então, eu me sinto culpado, eu estou aqui, sofrendo travado. Eu estou arrependido, eu estou fazendo de um jeito diferente, porque eu sei que o que eu fiz lá não deu certo, foi errado. Então, quando ele fala assim, ele vai lá e ele fala assim, olha, desde que isso seja um ato de arrependimento, de sincero arrependimento, para então que você, que está fazendo a prece, que eu, você que está fazendo a prece, que nós estejamos arrependidos, ou seja, dando um novo rumo, porque nós reconhecemos o nosso erro. Quem se sente culpado, não consegue se mexer ainda, porque está travado. Ah, mas peraí, eu comecei a me mexer para melhorar aquilo. Eu estou arrependido, estou dando rumo novo. É, e é uma tomada de consciência, né, o arrependimento. E de conhecimento dos seus atos, das consequências, do antecedente, da consequência, do comportamento que você pode construir. Então, é um emaranhado de situações aí, que leva a, a, essa condição, né, dessa diferença entre culpa e arrependimento, a elevação. A elevação da pessoa. E você falou uma coisa importante, essa questão da consciência, porque quando a gente toma a consciência, assimila, isso vai impactar no nosso comportamento, né, porque uma coisa é falar, uma coisa é fazer, né, então, quando eu começo a fazer diferente, chegou no meu comportamento, significa que eu comecei a assimilar. Então, a gente, um aluno, uma vez, Lívia, da aula em colegial, né, ensino médio, 16, 17, anos, e ele falou que ele gostava muito de ficar na escola, porque ele não suportava ficar na casa dele. Não suportava ficar na casa dele. Porque lá era muita briga, era muito desentendimento, que a família de todo mundo era bacana, menos a dele. A família de todo mundo era legal, menos a dele. Por quê? O que ele tinha criado na mente dele? Que, na casa, as pessoas eram o comercial Doriana, lembra do comercial? Posso falar a marca aqui, Lívia, fazer propaganda? Ah, já falou. O comercial Doriana, né, que a gente brinca, que é a família, de manhã, todo mundo sorrindo, tranquilo. Lívia, você já viu o adolescente acordando 6 horas da manhã, sentando na mesa, café da manhã, sorrindo e comendo de tudo, comendo fruta? Nunca, nunca. Eu ficava com os alunos, eu falava, gente, seria muito bacana, aquilo lá é um ideal, né, de repente, todo mundo sentado, seguindo, conversando, mas no dia a dia, é assim. Então, quando eu fico tocando nesse assunto, porque a culpa no recrutimento, os lugares mais comuns que acontecer é dentro da nossa casa, né, dentro de casa, gente, moram pessoas, né, que embora estejam convivendo juntas, a gente não pode esquecer que são espíritos de vivências muito diferentes, muito diversificadas. Então, cada casa, por mais que tenha sido criado no mesmo teto, que tenha os mesmos, as mesmas orientações, né, e orientações para os mesmos princípios, ainda assim, são pessoas diferentes, né, de vidas diferentes, e que estão ali reproduzindo o que acumularam dessas vidas. Sim. Então, nós vamos ter problemas em casa, sim, nós vamos ter divergências, conflitos, tá, mas isso é normal. Eu falo que só não tem problema, a família que não convive, conviveu, não tem esse tipo de atrito, mas é aí que está o desafio da evolução. Será que deu, eu falo, Lívia, que um dos meus desafios, né, fazendo análises aí, eu tenho que desenvolver paciência, eu, Eduardo, eu sei que eu preciso desenvolver paciência, que eu sou muito impaciente, eu sou muito imediatista, né, e aí, Deus falou assim, ah, Eduardo, você precisa desenvolver paciência, eu falei, é, Deus, então você me coloca no lugar onde tem pessoas que falem a minha linguagem, que seja assim, tudo rápido, claro, você precisa de paciência, eu vou te colocar, então, dentro de uma escola. É, então. Adolescente, entendeu? Poxa, aqui, né, vou lidar com adolescente o dia inteiro, né, Eduardo, porque a gente só desenvolve paciência quando a gente lida com o diferente, a gente só vai desenvolver paciência, né, quando tiver o desafio de aprender, a gente tem que saber. A tensão, a tensão da diferença, a tensão da diferença, aí que tá o desafio, porque você é colocado à prova, olha, ele não é como eu sempre fui, ou como eu sou, né, tem aquela tensão, né, do diálogo, da comunicação, o diálogo, da convivência, a tensão da convivência, a tensão do diálogo, e tá aí a, eu falo, a nuance, né, o feeling da evolução tá aí, é aí que a gente vê que realmente a gente vai dar um passo à frente, um passo atrás, passo atrás eu não, eu uso, mas ele não existe, né, existe a estagnação, mas o passo atrás não, só um modo de dizer, né, mas as tensões, né, e eu tenho, eu falo muito isso, converso muito com as pessoas em relação à qualidade das tensões, porque depende de você, da sua frequência, né, porque a tensão, a nossa conversa aqui tá tendo uma tensão, né, porque você fala, eu escuto, eu estou refletindo, e a partir dessa, dessa comunicação, a gente vai estabelecendo um diálogo, uma conversa, agora, até falei hoje isso pra uma amiga, existem diversas formas de se falar que o céu é azul, né, e a tensão tá aí, né, no que é diferente, no olhar do outro, né, e assim a gente vai evoluindo, mas é, e uma aprendizagem, é uma aprendizagem e respeito ao próximo também, né, aquele que pensa diferente de você, que é o diferente. E esse diferente, né, veja só, se eu tô lá, né, eu sou impaciente, tô lá no lugar que você disse, coloca a prova, minha paciência, você imagina como é dentro da minha casa? Nossa senhora! Lá, nós temos quatro, três, quatro, cinco pessoas que são muito diferentes, que estão ali juntas, porque todas ensinam uma coisa pra outra, né, desafiam as coisas que precisam ser melhoradas em cada um, então, gente, nós estamos nessa casa, com essa família, estão ali os desafios que a gente precisa vencer, que a gente precisa evitar, né, isso não tem que dizer que vai ser tudo perfeito nessa vida, não, que bom se a gente pudesse esforçar, né, pra atenuar ao máximo o conflito, né, não quer dizer que a gente faz tudo de uma vez, não, e estar ali, lidando com as pessoas, dentro desses conflitos, como a Lívia diz, não quer dizer que é uma tensão, é um conflito, que deve ser algo desastroso, é algo construtivo, construtivo, né, então, é, estar ali, né, é um ambiente de extremo aprendizado, uma vez eu soubeu, mas pode dizer que dois espíritos eles iam encarnar, acho que foi até o Richard que contou no SEAC, né, o Richard está sempre conosco, com certeza, ele falou que dois espíritos queriam encarnar, e eles foram lá na Providência, né, no setor da Providência, e falaram, olha, a gente quer encarnar, mas, poxa, a gente já tem uma vivência legal, né, acerta pra gente aí um projeto grande lá na humanidade, por favor, né, a gente já fez tanta coisa, já estamos preparados para um projeto muito grande, aí diz que a Providência olha pra eles e fala, ah, vocês já estão preparados para um projeto muito grande? Sim, a gente quer um desafio grande, por favor, nos mande aí para um desafio, né, que seja forte, tá bom, meu filho, então já está certo, vocês vão lá para o maior desafio da humanidade, ah, é assim, qual que é? Família, eles vão estar numa família, esse é o maior desafio. É a maior verdade. Gente, estar na nossa família, aceitar o outro, conhecer a fim, a intimidade, as virtudes, eu não gosto de falar defeito, as imperfeições, as tendências, as inclinações, e ainda amá-los, ele acaba, né, então estar na família é estar sujeito a ter, a cometer erros, a nos sentir culpados, mas é importante cultivarmos o arrependimento dar rumo novo para as coisas que acontecem. Gente, o problema todo mundo tem, acontece na minha família, acontece na sua, a gente não pode desanimar, né, um dia a gente briga, no outro dia a gente pede desculpas, um dia a gente briga, a gente pede desculpas, e aí a gente vai perceber que as brigas e os conflitos vão diminuindo, né, mas isso não quer dizer que eles serão extintos, não, quer dizer que a gente, como você disse, né, aprender a lidar com aquilo que acontece, como é que eu vou lidar, qual vai ser a qualidade, né, desse lidar, é isso que é importante, né. Sim. Mas voltando, né, na questão da prece, né, a gente fez esse parênteses, esse aposto. Tem uma volta aí, né, Kardec perguntou também para os Espíritos assim, mas qual é o caráter, né, para que serve a prece? Os Espíritos vão dizer assim, olha, a prece serve para três coisas principalmente, três coisas, louvar, pedir, e agradecer, louvar, pedir e agradecer. vai Lívia, agora valendo um milhão, gente, isso não está combinado, tá? Te pus uma pergunta. Ai meu Deus, meu Deus do céu, vamos lá. Não está combinado nos bastidores, não. Talvez, Lívia, cai em você a mesma coisa que aconteceu comigo. A gente chega lá e fala assim, tá, louvar, dá para definir louvar aí, por favor? Louvar. Louvar, olha só. Louvar, clamar. A gente pensa em louvar, a gente vai trazendo sinônimos para a cabeça, não é? É, vamos lá. Mas será que esse louvar aí, ele vai ao encontro de um caráter geral da prece? Você acorda louvando como? Como é que acorda louvando, será? Bom dia, Deus. Ó Deus, bom dia. Então, louvar está relacionado com enaltecimento, enaltecer, se a gente for pegar na palavra, né? Eu fui desafiar a Lívia, gente, mas a Lívia é tão inteligente que ela me quebra ao meio, eu não consigo nem fazer uma pegadinha com ela, tá vendo? Quebra ao meio. A gente vem, né, da cultura, que o louvar a gente relaciona ao louvor e lembra de, de repente, canções, lembra de, tem esse enaltecimento que você falou, que é muito bacana, mas a gente sempre remete a uma questão ritualística, né? Eu estou fazendo um louvor, eu estou louvando. Aquele momento, né? E como é que a gente faz isso naturalmente? Você já matou a charada de cara? É acordar, gente, entender que, ah, temos mais um dia aí, pronto, quem que me ofereceu esse dia? Quem permitiu que eu esteja ali? Meu Deus. Então, quando a gente consegue, né, imprimir gratidão, né, no olhar, né, e atribuir a Deus, né, entender que, poxa, eu estou engajado num projeto de Deus, que é acordar, estar aqui, né? A gente abre a janela e tá aquele dia lindo, o que a gente fala? Poxa, obrigado, meu Deus, olha que dia lindo, né? Quando você abre a janela e tá aquele dia chovendo, trovejando, tal, o que você fala? Eu falo, obrigada pela chuva que vem. A gente não pode agradecer o dia bonito não, gente, porque até aquele dia que, aos nossos olhos, não é o dia mais bonito, é um dia feito por Deus, permitido por Ele, né, que tem a sua importância. A Lívia falou até no momento, olha só, né? A chuva, né? É, retornando a água. E imagina que tem a gente de todos os lugares assistindo, né? Mas aqui, gente, a cidade de Bauru, por exemplo, passou por um período de estiagem aí sério, né? Teve um rodízio de água aqui muito sério, né? Muita gente sofreu por conta disso, né? Essa privação da água séria, né? Então, a chuva, gente, o dia chuvoso, até esse dia, que a gente, às vezes, julga que não é o mais legal, ele é super importante. Então, o louvar é aprender, é um aprendizado, da gente dar crédito, da gente enaltecer, da gente entregar a Deus, né? A gratidão é tudo que nós temos, é tudo que nós somos. É o que eu falo que tá aqui, ó. É o que eu deixo, eu todo dia levanto, eu vejo meu quadro que tá aqui atrás, eu até coloco ele, ele tá sempre aqui, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho hoje. Hoje, gente, o nosso dia de hoje, nós temos a maior riqueza, a maior bagagem de toda a nossa existência, desde o dia que nós fomos criados. eu não tô falando da nossa data de nascimento, dessa existência, não. Tô falando, desde que a gente foi criado com o hoje, é o dia que nós temos a maior bagagem espiritual, é o dia que a gente tá, assim, mais rico, né? Positivamente falando, de bens espirituais, de competências, habilidades, aí. Então, esse louvar é isso, a gente aprender a atribuir a Deus essas coisas. Sim. A outra coisa que... Você sabe, Eduardo, que eu sou muito, eu penso muito assim, nós temos tudo na dosagem certa do que necessitamos, nem mais, nem menos, né? Basta o olhar que temos sobre aquilo que temos. Olha, parece uma coisa extremamente redundante, mas extremamente profunda. É profundo, porque a gente tem na dosagem certa, nem mais, nem menos. Se é mais, é excesso. Se é menos, é extra... É você não tá conseguindo ainda colocar na sua bagagem tudo aquilo que você tem de potencial naquele momento. E esse ter, né? Eu digo ter tanto coisas materiais, questões espirituais, é um aprender a lidar. É um aprender a lidar com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu preciso mostrar. A gente tá aqui, gente, aprendendo a lidar com o nosso eu. E a segunda coisa da prece é o pedir, né? E esse pedir, gente, é o que a gente mais faz, não é verdade? A gente adora pedir, adora. Mas eu falo que a gente tá caminhando pra um aprender a pedir. Porque os nossos pedidos, às vezes, eles fogem um pouquinho, deixa eu pensar na palavra, fogem um pouquinho da ética. A gente pede, mas a gente pensa em, poxa, se a gente fizesse uma análise do que tá pedindo, será que a gente tá pedindo de um jeito ético? Será que a gente tá pedindo de um jeito justo? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu dou aula pra alunos de 17 anos, muitos 17 anos, e eles estão prestando vestibular. E vocês lembram, né, de sala de aula, que sempre tem, a sala de aula, ela é muito heterogênea. Tem sempre o aluno que senta na frente, copia tudo, ele faz tudo, é extremamente estudioso, ele gosta. Tem alguns alunos, né, que sentem em outros pontos que, ah, mais ou menos, né, vou fazer um pouquinho hoje, vou fazer um pouquinho menos amanhã, depois eu volto a fazer um pouco mais, é o mais ou menos. E tem aqueles alunos que, poxa, eu não gosto muito de estudar, não é minha praia, eu vou turistar na escola, e assim vai. Outro tipo. E aí, você imagina no dia do vestibular, tá lá, a mãe do Joãozinho e a mãe do Zezinho. O Zezinho era super estudioso, o Joãozinho, né, pra não fugir da tradicional mania de falar do Joãozinho, né, o Joãozinho não queria nada com nada, queria jogar bola, queria brincar, queria estudar, mas os dois vão prestar o vestibular. E as mães levam os filhos. Quando chega lá na porta do vestibular, tanto a mãe do Zezinho, quanto a mãe do Joãozinho, o que elas estão pedindo pra Deus naquele momento? Pra passar no vestibular. Não é verdade? Agora, se Deus fala assim pro Zezinho, olha, Zezinho, eu sei que você estudou um monte, Zezinho, mas a mãe do Joãozinho lá pedindo, ele vai ter que passar, ela tá pedindo, ele vai ter que passar, não tem jeito. Nem que você estudou bastante aí, mas, ó, a mãe dele pediu mais fé, viu, que a mãe do outro lá, então. É. E aí, como é que vai ser? Então, um educar do nosso pedir, né, de repente, poderia ser algo do tipo assim, senhor, né, meu filho tem estudado, ou meu filho não tem estudado muito, então, senhor, ajuda no coração dele, né, a importância, a consciência do estudo, pra que ele enxergue aí um caminho de evolução, pra que ele enxergue aí um caminho de crescimento, entende? Então, esse pedir, ele se torna mais ético, né, ele se torna mais justo para mim e para os outros. Para mim e para os outros. Então, é pedir, mas lembrar que existe uma engrenagem social, que Deus não tá trabalhando lá pra fazer os meus caprichos. pra fazer o quê? Pra atender as minhas necessidades. Não a necessidade, me ajuda, Lívia, aquela necessidade básica, né? Básica, elementar, né? Mas tem aquela necessidade que é meio superflua, né, ou que não é adequada pra aquele momento. E muitas, muitas vezes, a gente fala assim, poxa, eu pedi tanto tal coisa e Deus não me deu, Deus não permitiu, né? Será que Deus não permitiu porque ele não tava me escutando? Ou será que ele sabe muito mais que eu da vida e sabia que aquilo talvez não era pra mim naquele momento? Quantas e quantas vezes a gente pediu uma coisa, não aconteceu, e depois a gente viu que, poxa, ainda bem que não aconteceu do jeito que eu pedi. Porque a vida se encaminha de um jeito mais amplo, né? Deus, ele enxerga lá na frente, a gente enxerga o agora e enxerga pouco. Ele enxerga lá na frente, ele fala, peraí, não, eu sei que você tá pedindo isso, mas olha, tem um outro caminho. Boas vezes, nós caminhamos, né, pelo vale da dor, muitas vezes, porque a dor é uma senhora professora. A dor é uma senhora professora, que a gente morre de medo dela chegar perto, mas quando ela chega, dói, mas quando ela passa, a gente percebe o quanto aprendeu, o quanto se fortaleceu, o quanto foi importante a visita dela na nossa vida. O quanto nos fortificou, né? E não é desmerecer o que acontece com as pessoas quando eu falo que a dor é importante, não. Mas todo mundo sabe que a dor, ela dá um recado amargo, mas que remédio que a gente tomou que era gostoso. O remédio nos curou, né? Fala, injeção sempre dói, mas depois, o efeito dela, qual é, né? Não é de cura, não é de melhoria, né? Então, esse pedir, gente, né, as coisas que a gente quer, nós precisamos passar por essa estruturação, esse aprendizado, essa educação no pedir, que é muito importante. O que pedir, né? A qualidade dele, né? A qualidade do pedido. Agora, bem aquela, lembrei aqui agora, desculpa aí a interrupção, mas aquele filme, né, é o Todo Poderoso, todo mundo pede para ganhar. É o Jim Carrey? Todo mundo, com o Jim Carrey, tem o primeiro, o segundo, eu não lembro qual que é o nome do ator, mas no primeiro, todo mundo pede para ganhar na loteria. E ele, como o Todo Poderoso, ó, deixa, ele cansou de selecionar, né? De ser Deus. Aí ele falou, Deus sim para todo mundo. Aí todo mundo ganhou na loteria, virou o caos, né? Não é? Imagina. Por isso que fala, né? Deus sabe muito bem discernir o bem do mal. Ele sabe, sabe, ele é todo bondade, todo sabedoria, não é? Todo amor. Então, ele sabe tudo, falei da dosagem, ele sabe até a dosagem da nossa construção. O quão ele vai nos ajudar, porque tem muito essa questão também da gente, senão é fácil, né? Só ele empurrando. Não, tem um trabalho por trás, né? Um trabalho incessante, né? No amor, um trabalho incessante do espírito, para rompimento, né? Das tendências, das inclinações. Aí, daí para frente, é a gente, mas Deus está ali junto com a gente. E quando fala, né? De leis, a gente começou falando de leis, onde elas estão na gente, em nossas consciências. Por que nos é esquecido? É aquilo que eu sempre pontuo, eu sempre falo, para a gente ter consciência, nós precisamos viver as situações, aprender com as situações, para ter a consciência, ser trazido aos nossos olhos, às nossas experiências. E a escolha na dor, geralmente, que é a mais que nós escolhemos, né? Mas nós temos a escolha no amor também. Mas nós tendemos, né? Por conta de nossas inclinações, a tendência de sofrimento, do sofrer. E essa escola do sofrimento nos trouxe até aqui. E não é só o meu sofrimento, né? O sofrimento de todos, aí, tem trazido a humanidade até os dias de hoje. E hoje, sofremos por situações pretéritas, aí, que muitas vezes nem conhecemos nesse momento aqui, agora. Coisas que nós instalamos em nós há mais tempo, né? Pelo esquecimento, pelo esquecimento, nesse momento, não entendemos a situação, mas é essa questão da paciência, né? É uma... É que a gente chegou a conversar aqui. É tão difícil a gente ter paciência com a nossa dor, a gente já quer tirar na hora. Nossa! A gente já quer tomar o analgésico, né? Veio pain pills, né? Os analgésicos, aí, já vem, já quero tomar para tirar a minha dor de cabeça ali na hora. E na vida não é assim. A dor do espírito não se tira com um analgésico. A dor do espírito se tira com compreensão, com essa questão da prece mesmo, né? A gente sempre fala, né, no momento da conversa, nos atendimentos no centro, com as pessoas que chegam perto, ó, ore a Deus, peça a Deus, mas não aquele pedido mirabolante que vai tirar a sua dor com a mão, não. te peça sabedoria, peça esclarecimento, força, para que você se esforce, para que você prossiga, para que você consiga enxergar além do problema. Porque dentro do sofrimento existe um problema que a pessoa não sabe resolver, mas o problema já vem com uma parcela da solução. Sempre. É a educação do olhar. Existe um problema, né, suficientemente grande que ele não tem a solução. Às vezes a gente acha que a solução tem que ser para agora ou tem que ser do jeito que a gente imagina, né? Quando na verdade o problema, aquilo que a gente acha que é o problema na verdade é uma solução, né? Está solucionando algo, né? Muitas vezes acontece isso. Sim, sim. As causas e efeitos. Causa e efeito. Poxa, é verdade. Então, nessa toalha da prece, então tem o louvar que a gente, né, estava falando do enaltecimento, o pedir que a gente precisa passar por um processo, né, educativo, mas a gente pede bastante e o que a gente faz pouco às vezes? A gente pede bastante e esquece do quê? De agradecer. Então, o agradecer, ele vai ser um verbo mais comum no nosso dia a dia, né? Ter a gratidão, conhecer um pouco mais, então a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia e agradecer quando saiu do jeito que eu queria e agradecer quando não saiu do jeito que eu queria, né? Esse é o desafio. Eu não posso só reconhecer Deus quando as coisas dão certo. Eu tenho que agradecer quando não saiu do jeito que eu queria também. Poxa, graças... Então, vamos lá. Teve uma pessoa que tinha dois funcionários lá, o patrão precisava dispensar um. Poxa, graças a Deus eu fui o escolhido para ficar. Ah, mas... Então, peraí, Deus estava agraciando você e não estava agraciando o outro? Ele gosta mais de você e não gosta do outro? É difícil isso, né? Os dois estão sob a tutela de Deus. Os dois. Os dois precisam agradecer a Deus. Você fala pro Eduardo, agradecer por perder o emprego? Você está louco? Não pode falar isso. Isso é... Mas toda a ação, toda a ação, eu preciso agradecer a Deus porque são processos educativos. são processos que o meu espírito precisa lidar, aprender, porque com isso ele cresce, ele evolui. Então, quando as coisas dão certo pra mim, obrigado, meu Deus. Quando as coisas dão errado, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por me dar inteligência. Fazer da sua vida uma prece. Exato. Me dar inteligência, força pra lidar, compreensão, uma rede de amigos e espíritos ali pra me ajudar, pra me acolher. Então, esses são os processos da prece. Posso louvar, eu posso pedir, eu posso agradecer, mas é sempre estar em comunicação. É sempre estar em comunicação. Pra finalizar, Lívia, tem uma historinha da Madre Tereza, que eu gosto muito, diz que a Madre Tereza tava perto de algumas pessoas e um jornalista perguntou pra ela, Madre, a senhora fala com Deus? Aliás, a senhora reza? Reza o meu filho todo dia. A senhora fala com Deus? Ela falou, não, eu só escuto. Eu não falo nada, eu só escuto. E o que ele fala pra senhora? Pra mim, ele não fala nada, ele só me escuta. Então, por aí, como assim? A senhora não fala nada, a senhora escuta ele, ele não fala nada, a senhora escuta a senhora. O jornalista não tinha entendido que a comunicação dos dois, a lei de adoração, a lei de relacionamento, já tinha atingido tal ponto que os dois já se entendiam sem precisar de palavras. Percebeu que lindo? Lindo, profundo. Eles se entendiam sem precisar um dizer nada pro outro. Mas os atos falavam por si e eles escutavam. Maravilhoso. Cheguemos lá. Oremos. Não é? Você vê que foi. É um relacionamento. Perfeito. Eu acho que resume muito essa sua história de Madre Teresa, resume a adoração mesmo, né? Atingir esse momento da chegada da nossa alma, do nosso espírito a Deus. E Deus está conosco. e nós estamos com ele. Basta a gente colocar o plug certo. Não é? É o pluginho certinho. É o pluginho certo, né? O pluginho certo, né? É o olhar, né? É educação do olhar. Educar o olhar. Isso aí. Educar o olhar. Muito bem. Caribe, era isso que eu tinha pensado em conversar um pouquinho. É isso. Tá ótimo. Foi superou tudo que a gente tinha até conversado antes. É, sabe que coisa. Tá ótimo. A gente conversando assim, viu? Ficou muito legal. Agradeço muito as suas colocações aí. Vamos repetir. Vamos repetir algumas vezes aí. Eu vou escrever no meu muralzinho aqui. Eu tenho um mural em casa, né? O de repente não existe. O de repente não existe. Não é de repente. Não, não, não. Mas, Eduardo, queria muito agradecer novamente. É uma gratidão muito grande mesmo estar aqui conversando contigo, falando de coisas tão boas, de coisas tão simples e sublimes. Dois S's que realmente enaltecem a importância da prece, né? Então, não se apresse. Apenas realiza uma prece. Não é? E que possamos ter esse olhar voltado para a gratidão. Acho que o maior ensinamento é a gratidão. É ser grato a tudo que temos, a tudo que nos é dado, porque é sempre na dosagem certa. Sempre na dosagem. é o nosso maior remédio. A gente só chega na gratidão quando já entendeu as circunstâncias, né? Quando já entende as circunstâncias. Eduardo, muito obrigada novamente. Foi muito, muito, muito bom estar contigo aqui nessa noite. Nessa sexta-feira, final de semana, começando aí, final de semana, pesada, fim de ano. Próxima segunda-feira já é Natal. Então, a gente já chega a nos preparar. Sexta-feira já. Sexta-feira nós teremos aqui, será online também no nosso centro com uma mensagem do nosso presidente, do William Delgalo. E assim, o ano passou e nem vimos e vivemos muito nesse ano. Intensamente. Aprendemos. Intensamente. Eu vou deixar um comentário aqui antes da minha prece, porque eu adorei colocar esse negócio de colocar comentário aqui, viu? É como se estivéssemos lá, não é? Que coisa linda, muito suave, né? É tudo o que precisava. Gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão, Yasmin. Obrigada. Nós que agradecemos a todos que estiveram aqui nesse momento de reflexão e que não esqueçamos das palavras vindas daqui, que se a gente for ver sobre o Evangelho, o Evangelho, ele termina com as preces, né? Ele termina com as preces. E pra gente entender o Evangelho, a gente tem que ler desde o primeiro capítulo e a cadência lógica pra gente chegar nessa adoração, dessa conexão com Deus. A gente tem que superar, olha, as bem-aventuranças que ele traz, né? Temos que superar as nossas aflições, temos que entender, pedir e obterês, como obterês, até a gente chegar na prece. Essa lógica foi extremamente inteligente, intuída, com certeza, pela pleia do Espírito de Verdade, pra chegar na prece. Obrigada, Eduardo. Então, passamos agora. Eu vou ler rapidamente aqui um trecho de Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É logo a última. Eu tenho uma mania de abrir. Abriu na última, hoje, na 180. Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tudo a ver com o que estamos falando aqui. Jesus disse isso, está lá em Mateus 5, 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos da crosta planetária, é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário que acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padecemos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luseiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu arxote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de auto-educação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com o brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos valios do mundo. Tudo isso em verdade para fazer o espírito que se demora indefinitivamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Que possamos levar as palavras de Emmanuel com luz num Pai Nosso final. Convido a todos vocês para vibrar positivamente. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois sou teu reino, poder e a glória para todos sempre e assim me despeço, Eduardo, a todos que pediram oração nas mensagens, que a espiritualidade atenda a cada um de vocês com toda a luz necessária e todo esclarecimento e toda a vontade de seguir em frente. Eduardo, obrigada, até a próxima. Fantástico, obrigada, gente. Boa noite aí. Boa noite.